basta colocar leite condensado com ameixa que o resultado é surpreendente eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa receita aí na sua casa para isso vamos colocar 50 gramas de ameixa sem caroço 3 ovos inteiros coloque também meia xícara de óleo vamos acrescentar meia xícara de açúcar e vamos colocar 500 ml de leite e vamos bater tudo muito bem aproveitando que eu estou batendo aqui deixe nos comentários se você gosta de ameixa ou não e como você faria esse bolo sem ameixa ou com ameixa vou colocar agora essa mistura toda dentro de um recipiente e agora a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo e agora é só passar tudo na peneira para o nosso bolo ficar bem fofinho e agora com o suíde de um fuê misture tudo muito bem depois de ter misturado vamos precisar colocar mais uma xícara de farinha de trigo peneire novamente e volte a misturar essa receita é deliciosa simples de fazer e muito fácil se você gosta de bolo eu tenho certeza que você vai amar esse bolo aqui simples e muito rápido depois de misturar tirando todo o gruminho da farinha tiver a massa bem lisinha assim vamos colocar uma tampinha de fermento para bolo e agora é só misturar tudo muito bem depois de ter feito isso a gente vai precisar de uma forma a forma que a gente vai precisar tem que estar bem untada com muita manteiga eu coloquei um pouco na geladeira um pouco desse spray que a gente usa também para untar a forma e vamos colocar duas caixinhas de leite condensado depois de colocar duas caixinhas de leite condensado a gente vai acrescentar a ameixa claro quanto mais a ameixa melhor aqui eu tenho mais ou menos 50 gramas e vou espalhar muito bem lembrando que a nossa ameixa está sem caroço depois de colocar todas as ameixas aqui o que a gente vai fazer a gente vai pegar a nossa massa e vai acrescentar aqui por cima do leite condensado vem espalhando tudo muito bem assim para o leite condensado não subir faça isso que eu estou fazendo e agora a gente vai pegar tirar todo o ar dessa massa e vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por uma hora ou uma hora e vinte depende do seu forno e olha só gente deixei aqui assando quanto mais você deixar e deixar no fogo baixo vai ficar mais doce de leite essa parte aqui do leite condensado ele vai assando e vai virando aquele doce de leite o meu ficou um pouco clarinho um pouco do meio caiu mas deu super certo eu recomendo muito que você faça esse bolo delicioso e muito simples é ótimo para você fazer servir num dia de almoço com a sua família e olha só que maravilhoso e quem gosta de ameixa fica delicioso e se você não gosta você também pode fazer sem e essa massa você pode fazer com canela que vai ficar aquele bolo de churros delicioso e é claro que a gente vai provar esse bolo delicioso e muito simples gente eu amei essa receita se você gostou ou não coloca aí nos comentários que eu quero saber e é claro que a gente vai provar essa receitinha deliciosa e essa é a nossa receita de hoje simples e fácil de fazer e muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo um beijão e fiquem com Deus